Bom dia, caros telespectadores! Este é o Noticiário Histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Hoje é dia 1 de janeiro. E nada melhor para começar o ano do que uma notícia bizarra. Passa-vos pela cabeça a enfiarem-se no navio e irem festejar a passagem de ano no meio do mar perto do Pau do Sul, a tilintar por todos os lados cheios de frio. Pois foi o que fez o navegador e explorador francês Jean-Baptiste Charles Beauvais de Lozier. Bem, se ele andava propriamente a festejar o ano novo ou não, não temos a certeza. Mas temos a certeza certezinha de que no dia 1 de janeiro de 1739 encontrou aquela que é considerada a ilha desabitada mais isolada do mundo. A ilha ficou com o seu nome, Beauvais. Oh, 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 oh Peste desculpa Bom, só mesmo o Sr. Bové Que ia por aquelas águas passear E só mesmo o Sr. Barateca Me interrompi a emissão logo no primeiro dia do ano Bom, a Ilha Bové Pertence à Noruega desde 1928 Este foi o noticiário histórico Eu sou a apresentadora Roberta Até amanhã Ai, dei-me tanta cabeça Não devia ter comido tanto bolo a rei É para o menino e menina A voz e paz É divertido, é informativo E o melhor É que amanhã há mais